Futebol de Verdade com António Tadeia Olá pessoal, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 132 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024 e esta edição é a de hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, dia de Liga dos Campeões. Malta, se não fizeram ainda as vossas substituições na equipa da Fantasy da Liga dos Campeões, façam o favor de dar lá um saltinho. Não custa nada, é só olhar para os jogadores que se portaram mal nos 4 jogos da semana passada e, eventualmente, se tiverem feito a coisa bem, terão no banco os jogadores que vão jogar hoje. E, então, é só substituir esses que não pontuaram nada por aí além pelos que ainda vão jogar hoje na expectativa de ainda poderem vir a fazer boas pontuações hoje. Até tanto hoje como amanhã ainda é possível, além de fazer substituições para esta jornada, que engloba os 4 jogos da semana passada e os 4 jogos desta semana, é também possível, por exemplo, trocar o capitão. E eu troquei o meu, porque o capitão da equipa que eu tinha na semana passada não pontuou, assim, nada de extraordinário. Até vos posso dizer que era o Vini Júnior, não o correu bem, e, então, já lhe tirei a braçadeira e já dei a outro jogador que vai jogar hoje. E vamos a ver como é que se porta hoje esse outro jogador que eu tenho como capitão, porque, já sabem, na Liga Fantasy o capitão pontua a dobrar. Bom, como sabem, temos uma Fantasy League aqui do Futebol de Verdade e eu, na quinta-feira, na edição de quinta-feira do Futebol de Verdade, virei aqui a atualizar a classificação após mais uma jornada. Mas, para que vocês se portem bem e que tenham bons resultados, tenho ainda que vos avisar aqui, vou vos avisando aqui todos os dias, para não se esquecerem. Eu moro às vezes, e já me aconteceu isso a mim, é quando a gente se esquece e não mexe, é que a coisa corre melhor. Bom, hoje, no Futebol de Verdade, vamos ter ataques rápidos, com a revisão do futebol de ontem, a antecipação do futebol de hoje e o comentário a mais três ou quatro notícias da atualidade. Vamos ter Q&A, apesar de não ter havido, assim, tantas perguntas, mas eu fui recuperar perguntas que já tinham alguns dias, porque tinha deixado muitas de fora na edição de ontem do Q&A. E atenção, porque amanhã haverá outra vez Q&A, se houver perguntas. Porque se não houver, não há perguntas, não há Q&A. É tão simples quanto isso. Portanto, se quiserem ter as vossas perguntas respondidas no Futebol de Verdade de amanhã, façam favor de ir à caixa de comentários do programa de hoje, deixar essas mesmas perguntas. Eu amanhã selecionarei uma para responder aqui no Futebol de Verdade, amanhã às 18 horas. Porquê? Porque amanhã não há sequer aquilo que vamos ter hoje, que é uma reposição do Futebol de Verdade Flash. E hoje, aqui no final do programa, vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash que eu enviei ontem à noite para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, relativo ao meu comentário de 15 minutos ao Mureirense Zero Sporting 2 de ontem à noite. Portanto, tudo aquilo que eu tenho a dizer na análise desse jogo, quer seja a análise do jogo propriamente dito, quer seja a fotografia tática das duas equipas, quer seja a análise à performance individual dos jogadores, quer seja a análise ao trabalho da equipa de arbitragem, está tudo no Futebol de Verdade Flash, relativo ao jogo, que já sabem, ontem à noite, seguiu logo diretamente para os subscritores premium do meu Substack. Aqueles que o não são, poderão na mesma ver o Flash do Mureirense Sporting, hoje, aqui, na edição regular do Futebol de Verdade. E, além disso, já poderão ter lido aquilo que eu escrevi hoje de manhã, no último passo, no meu Substack também. E o último passo é para todos, para subscritores premium, para subscritores gratuitos e até para não-subscritores, ou para vocês que estão aí, que não são nenhuma destas coisas e quiserem dar lá um salto, fica aqui o link para poderem ouer o texto. Escrevi um bocadinho sobre a harmonia coletiva desta equipa do Sporting e também sobre os desafios que isso coloca à rotatividade que, necessariamente, o Ruben Amorim terá de fazer e que ontem, por exemplo, foi retardando, porque só já na ponta final do jogo é que fez três substituições. Antes disso, não mexeu. Bom, já sabem, mais daqui a bocadinho, ataques rápidos, Q&A e, por fim, a reposição do Futebol de Verdade Flash do Mureirense Sporting, a ver se hoje conseguimos que o Futebol de Verdade tenha menos de uma hora. Era simpático. Vamos lá, então, aos ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia Ora, os ataques rápidos começam, como sempre, com o futebol que se jogou já ontem. E a começar, naturalmente, por essa vitória do Sporting no terreno do Mureirense, 2 a 0. Falarei sobre o jogo mais à frente. Aqui cumpro-me apenas dizer-vos que o Sporting, com este resultado, voltou a igualar o Benfica no topo da classificação. Tem agora ambos sete pontos de avanço sobre o Flóculo Porto, que é o terceiro, o que significa que o Flóculo Porto continua a não cumprir os critérios para ter o Futebol de Verdade Flash na próxima jornada da Liga, no jogo fora de casa, contra o Gil Vicente. O que é que isto quer dizer? Faltam, neste momento, 12 jornadas para acabar o campeonato. O Porto, para ser campeão, precisa de recuperar 14 pontos. Portanto, se o Sporting ou o Benfica tivessem escorregado nesta jornada, tendo o Flóculo Porto ganho ao Estrela da Amadora, o Flóculo Porto voltaria a cumprir os critérios e, portanto, haveria Futebol de Verdade Flash desse Gil Vicente Flóculo Porto na próxima jornada. Assim sendo, não haverá Futebol de Verdade Flash do Gil Vicente Flóculo Porto. O que não quer dizer que, aqui no Futebol de Verdade, ou que, no último passo, no meu substeco, ou seja, onde for, eu não me refira ao jogo do Porto. Atenção, não há essa ideia de agora já não há nada sobre o Porto. Claro que há coisas sobre o Porto. Claro que eu continuarei a escrever sobre o Flóculo Porto, como continuarei a escrever sobre as outras equipas que têm, naturalmente, questão no topo da classificação. Agora, o que não há, de facto, é edição do Futebol de Verdade Flash, mas isto não quer dizer que eu, depois, na segunda-feira, não me refiro aqui, no Futebol de Verdade regular, ao jogo do Porto contra o Gil Vicente. Ora, ontem, tivemos mais dois jogos de campeonatos importantes. Há esse empate do Everton com o Crystal Palace, um jogo marcado por ter sido conhecido, um par de horas antes de começar a partida, a nomeação de Oliver Glasner, um austríaco, um dos mais fiéis discípulos de Ralf Hainik, na escola do Gigan Pressing, na escola da Contrapressão, a que pertence também, por exemplo, o Roger Schmidt, ou que pertence o Jurgen Klopp. Mas Oliver Glasner vai ser o novo treinador do Crystal Palace, em substituição de Roy Hodgson. Roy Hodgson decidiu, finalmente, pôr um termo à carreira. O homem tem 76 anos. E estava ainda a treinar na Premier League. Atenção, o primeiro título de campeão nacional de Roy Hodgson como treinador tinha sido conquistado no Malmö, na Suécia, em 1976. Portanto, meus amigos, já lá vai muito, 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 muito tempo. Tal como, por exemplo, Graham Potter, um dos treinadores ingleses mais bem-sucedidos da nova geração, também Roy Hodgson começou a sua carreira de mais alto nível a trabalhar na Suécia. E, nessa altura, fez escola por lá, tanto que, durante muito tempo, a seleção sueca continuava a jogar numa lógica muito britânizada, num 4-4-2 muito fixo, muito pouco solto, muito disciplinado, muito numa lógica britânica. Bom, ontem também houve um grande jogo em Espanha e, tal como eu já vos tinha antevisto aqui no Futebol de Verdade, o Rirona não passou em Bilbao. Perdeu por 3-2. O jogo foi muito bom. Valeu a pena ver. Eu não vi, mas vi o resumo e já li sobre, porque a essa hora estava a ver o Moreirense Sporting. mas, com esta segunda derrota consecutiva do Rirona, parece que ficou já resolvida de vez a questão da Liga Espanhola. Isto apesar do Real Madrid ter empatado com o Raio Vallecano. Mas, neste momento, o Real Madrid já tem 6 pontos de avanço sobre o Rirona, que é segundo, e o que se abre mesmo é uma luta acirrada por esta segunda posição. Porquê? Porque temos o Rirona com 56 pontos, o Barcelona com 54, o Atlético de Madrid com 51 e, atenção, ao Atlético Bilbao com 49. Estas 4 equipas vão lutar, certamente, até final do campeonato pelas 3 posições que sobram na Liga dos Campeões. Vai ser uma luta muito apertada e já estamos todos aqui a ver que uma destas vai ficar de fora e que, provavelmente, o Rirona, se mantiver a ligação ao grupo do Manchester City, ficará de fora de qualquer maneira. Portanto, se calhar, resolve-se por aí a coisa. Mas vamos ter que esperar pelo final da época para perceber o que é que vai acontecer ali. Para já, Atlético Bilbao 3, Rirona 2 e reaberta à luta pela segunda posição na Liga Espanhola. Ora, hoje. Hoje é dia de Liga dos Campeões e já lá vamos, porque antes de começar a Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões começa às 20 e não se esqueçam de fazer as vossas substituições. Não digam que eu não o avisei. Mas antes disso, 19h30, há Manchester City-Brentford, um dos jogos que estão em atraso na Premier League. O Brentford vem de apanhar 4 do Liverpool, portanto não vem num momento particularmente feliz. O Manchester City finalmente cedeu, depois de, creio que foram 11 vitórias consecutivas, empatou a uma bola com o Chelsea no último fim de semana, mas precisa mesmo de ganhar o jogo de hoje. E o jogo de hoje é em casa, portanto, à partida não antevejo outro resultado que não seja a vitória da equipa de Pep Guardiola. Ora, ganhando o City, vai colocar-se ali precisamente entre o Liverpool e o Arsenal numa luta a três pelo título na Premier League, que vai ser das Big Five o campeonato mais disputado. Porque, de resto, já me parece que o Leverkusen, o Real Madrid, o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain já podem encomendar as faixas de campeão para esta época. O mesmo não se pode dizer relativamente à Premier League. Está tudo muito apertado. Se o City ganhar hoje, ficam três equipas separadas por dois pontos. O que é, naturalmente, uma disputa muito interessante para o que falta de época na Premier League. Além disso, temos então Liga dos Campeões. Há um PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, são provavelmente as duas equipas das quais menos se espera. Enfim, espera-se menos do Copenhaga, por exemplo. Mas o vencedor desta eliminatória será provavelmente a equipa da qual menos se espera nesta Liga dos Campeões. Mas atenção que são duas equipas num momento particularmente feliz. O PSV Eindhoven, já se sabe, tem uma vantagem grande na Liga dos Países Baixos, na Era de Vísia, onde ainda não perdeu. Perdeu apenas um jogo em competição interna que foi na taça. E do outro lado está o Borussia Dortmund, que vem com 11 jogos consecutivos sem perder. Creio que são 11. Deixem-me só, porque eu tenho isto aqui noutra folha. Tenho que andar com isto um bocadinho para trás. São 11 jogos sem derrota. Exatamente. Para o Borussia Dortmund. Portanto, vai ser com certeza um jogo também interessante de ver. Embora a atenção da Europa e do mundo hoje esteja em San Siro, no Giuseppe Meadza, onde o Inter de Milão recebe o Atlético de Madrid. E eu acho que, se nós olharmos para a Liga dos Campeões e pusermos de parte o Manchester City, a equipa mais poderosa e atual campeão da Europa, o Real Madrid, ex-campeão da Europa e esse provavelmente outra das equipas mais poderosas, mas se pusermos de parte estas duas equipas, olhamos para o resto e aquilo que vemos são algumas equipas com alguma esperança de eventualmente, como isto é numa lógica de mata-mata, porque eu acho que se fosse um campeonato por jornadas, o City e o Real Madrid estariam lá em cima sem hipótese. Agora, não sendo assim, em mata-mata, em eliminação direta, podemos até eventualmente pensar aqui na hipótese como um bom sorteio de uma outra equipa chegar a uma final e numa final nunca se sabe. E à frente deste lote de outsiders, eu coloco precisamente as duas equipas que se vão defrontar hoje em Milão. O Inter e o Atlético de Madrid. o Inter vem, num momento particularmente feliz, oito vitórias seguidas, mas não é só terem ganho oito jogos, porque não andaram a ganhar oito jogos às equipas do fundo da tabela da Série A. Não, não. O Inter ganhou oito jogos seguidos, mas entre estas oito vitórias, uma, duas, três, quatro, cinco, foram contra boas equipas do Campeonato de Itália. Foram quatro a dois no Olímpico de Roma à S-Roma, já com Derossi à frente e não José Mourinho. Um a zero em casa à Juventus, num jogo que resolveu praticamente de vez a Série A desta temporada. Um a zero fora de casa no Artémio Franco e à Fiorentina e, depois, além disso, ainda dois jogos na Arábia Saudita que permitiram ao Inter ganhar a Supertaça de Itália, derrotando o Napoli e a Lazio, dois dos representantes de Itália que ainda estão vivos na Liga dos Campeões. Portanto, estamos a falar de um Inter que está num momento particularmente feliz. mas, do outro lado, temos um Atlético de Madrid que até teve aí alguns percalços na Liga Espanhola ultimamente, mas que, atenção pessoal, o Atlético de Madrid já jogou três vezes com o Real Madrid, a tal equipa de que falei há bocadinho e que é aquela que está lá em cima e que, juntamente com o Manchester City, todos nós vemos a poder ganhar a Liga dos Campeões e o Atlético de Madrid nesses três jogos não perdeu nenhum em 90 minutos. Empatou os três. Ganhou um no prolongamento por 4 a 2 para a Taça do Rei. Perdeu um no prolongamento por 5 a 3 na Supertaça e empatou o outro na Liga Espanhola. Portanto, foram três jogos já em 2024 entre Real Madrid e Atlético de Madrid nos quais o Atlético não perdeu vez nenhuma. Este é um Atlético até um bocadinho mais charmoso do que é habitual nas equipas do Diego Simeone. É uma equipa que tem um Griezmann num momento esplendoroso que começou a soltar melhor os seus alas. Gosto muito de ver o Samuel Lino a jogar na ala do Atlético que tem um 3 de trás mais competente na construção sobretudo devido à entrada nesse setor do Axel Witzel e, portanto, é uma equipa que está muito mais forte ou, pelo menos, muito mais atrativa e que tem tudo para fazer uma segunda metade da época em altas depois de uma primeira metade da época meio que preocupante. Portanto, já sabem, Liga dos Campeões com atenção para esse Inter Atlético de Madrid que é um dos que é um jogo que opõe dois dos mais fortes outsiders na luta pela conquista da Liga dos Campeões. Ora, amanhã há Porto também na Liga dos Campeões e o Sérgio Conceição já falou hoje em conferência de imprensa. Foi uma conferência de imprensa até muito normal, sem grandes parangonas, sem grandes soundbites, pareceu-me o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição, quando sai da lógica em Portugal, torna-se mais corriqueiro, vamos chamar-lhe assim. Disse uma coisa que me pareceu interessante que é, portanto, o Porto saber como e onde pressionar, porque não pode ir para cima do Arsenal da mesma maneira que vai. Há uma coisa que é o DNA do clube, que é o DNA deste plantel, deste treinador e deste plantel mais do que do clube, porque as pessoas confundem muito essa ideia de uma equipa ser aguerrida com essa ideia de uma equipa pressionar algo. Não tem nada a ver. Uma equipa pode ser aguerrida e manter um bloco baixo. O que pode estar no DNA do Porto é ter equipas aguerridas, lutadoras, competitivas. não necessariamente isso não se define o DNA de um clube pelo local onde vai pressionar o adversário. Não me parece que seja por aí. Isso é mais o DNA de um treinador, mais o DNA de um plantel. Enfim, aí já percebo melhor a coisa. Mas, dizia então o Sérgio Conceição que é importante saber como e onde pressionar. Porquê? Porque este Arsenal é, de facto, uma equipa muito forte. É uma equipa que vai num momento também extraordinário. Cinco vitórias seguidas e nessas cinco vitórias duas delas foram por 5 a 0 e outra por 6 a 0. Portanto, é uma equipa que na Premier League tem vindo a marcar golos em barda e isso deve deixar o Flóculo Porto sobre a vista, até porque o Porto é uma equipa que nesta época não tem apresentado resultados ao nível de outros anos, sobretudo no plano interno. Neste Arsenal é uma equipa muito forte, uma equipa que tem na frente, numa frente de ataque móvel que cria problemas a qualquer um, com o Bocaio Saka, com o Martinelli, com o Torossar, vamos ver se vai haver ou não Gabriel Jesus, que parece que está de volta. Tem médios com uma grande capacidade para chegar à área, como o Odegaard, como o Kai Havertz, mantendo no Dequan Rice uma âncora de estabilidade, mas para mim a grande questão que se coloca nesta eliminatória entre o Flóculo Porto e o Arsenal e eu acho que em condições normais é muito difícil uma grande equipa portuguesa neste momento e eliminar uma grande equipa inglesa numa competição como a Liga dos Campeões, mas aí a malta diz pá, atenção, porque o Sporting no ano passado eliminou o Arsenal, sim, é verdade, mas não foi na Liga dos Campeões e o Arsenal encarou essa eliminatória com alguma soberanceria. Não estou com isto a dizer que se o Arsenal estivesse vindo com tudo que o Sporting não poderia ganhar na mesma. Até podia, mas era muito mais difícil. É importante termos isso em conta e a questão que se coloca aqui é de percebermos se o Arsenal teve esta soberança, se foi uma questão de soberanceria porque do outro lado estava uma equipa portuguesa ou se foi uma questão de gestão porque, enfim, era a Liga Europa e na Liga Europa não convinha estar a meter tudo porque o objetivo era a Premier League. agora vamos perceber isso na cabeça do Miquel Arteta pela forma como ele vai enfrentar o Futebol Clube Porto nesta eliminatória que começa amanhã. Bom, mais uma, duas, três notícias para vos dar. Uma delas da escolha de Jean-Louis Gasset, o antigo selecionador da Costa do Marfim. Eu acho que ainda é campeão da África, não é? Porque ele começou a competição, ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, depois foi despedido, foi o MR-SFAE para o lugar dele, o seu antigo adjunto e a equipa da Costa do Marfim acabou por ganhar a Cana, a Taça da África das Nações. Jean-Louis Gasset vai voltar ao ativo, vai ser o substituto de Gattuso no Olympique de Marseille. Tem ali uma tarefa complicada pela frente, tal como complicada será a tarefa de Francesco Calzona, o atual selecionador ainda atual selecionador da Eslováquia, antigo adjunto de Maurizio Sarri, por exemplo, no Nápoles, e vai ser agora o substituto de Walter Mazzarri à frente da equipa do Nápoles. Enfim, o Nápoles deste ano é aquilo que mais se assemelha também a um desastre à espera de acontecer. A equipa foi campeã na época passada, com Luciano Spalletti a colocar aquela equipa a jogar de uma forma extraordinária, a associação entre Kvaratiskelia e Victor Osimene a funcionar sempre muito bem, Di Lorenzo numa grande forma, o meio campo muito bem também, quase sempre, e portanto isto acabou por gerar um Nápoles muito, muito forte, que ganhou a Série A, ganhou o Scudetto, mas a partir do momento em que Spalletti se fartou de aturar o senhor Di Laurentiis e resolveu ir à vida dele, parece que ele já não se dava muito bem antes, e começou por assumir que ia parar, que ia fazer um ano sabático para depois assumir a seleção de Itália, quando Roberto Bancini fugiu para a Arábia Saudita, mas a partir desse momento o senhor Di Laurentiis só fez a geneira. Primeiro foi a nomeação de Rudy Garcia, que deixou, tinha acabado de ser despedido do Al Nasser na Arábia Saudita e foi treinar o Nápoles e não tinha claramente condições para fazer ali um bom trabalho, porque, enfim, não tem aquilo que era preciso. Depois foi o despedimento de Rudy Garcia com a chamada de Walter Mazzari, um antigo treinador do Nápoles, mas que também já é um treinador que não é dos dias de hoje, já estava, de certa forma, um pouco ultrapassado e agora, finalmente, o reconhecimento que a escolha de Mazzari não foi a mais feliz com a contratação de Francesco Calzona, o selecionador da Eslováquia, que, se bem se lembram, foi a única seleção que criou alguns problemas a Portugal. É verdade que perdeu os dois jogos, Portugal ganhou os dois jogos na qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, mas, ainda assim, eu lembro-me bem de estar em Bratislava a comentar para a RTPS Eslováquia e Portugal e de ver as dificuldades que Portugal teve com a pressão alta que ia sendo feita pela equipa da Eslováquia, uma equipa bem dirigida. Portanto, Francesco Calzona vai ser o novo treinador do Nápoles e vamos ver como é que a coisa lhe vai correr por ali. Não vai ser fácil, porque eu acho que qualquer treinador que sucedesse a Spalletti estava condenado a ser comparado com o trabalho extraordinário que tinha sido feito por Spalletti na época passada. Agora, com Calzona, é verdade, as expectativas já desceram, já houve dois homens ali a fazerem descer as expectativas e pode ser que a coisa lhe corra assim um bocadinho melhor. Ora bem, por fim, para assinalar a notícia triste do falecimento de Andreas Brehma, o lateral esquerdo e médio que, nos anos 80 e 90, brilhou no futebol alemão e no futebol italiano também, porque foi um dos nomes fortes das equipas do Inter de Milão, foi ele que marcou, por exemplo, o golo da vitória da seleção da Alemanha Unificada na final do Campeonato do Mundo de 1990 contra a Argentina de Maradona. Foi um penalti que era uma das coisas que Andreas Brehma fazia muito bem, que era marcar grandes penalidades, faleceu, creio que ontem, a notícia é de hoje, portanto, creio que terá falecido ontem, uma das figuras mais importantes dos últimos 30, 40 anos no futebol da Alemanha e até de Itália, Andreas Brehma. Bom, ficam por aqui os ataques rápidos, já a seguir vem o Q&A e depois não se esqueçam que lá mais para o final vamos ter ainda a reposição do Futebol de Verdade Flash do Mourarense 0 Sporting 2. Mas, para já, fiquem com o Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. E vamos então responder às perguntas que me deixaram, quer tenha sido por aqui na caixa de comentários do programa ou de um dos últimos programas do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube porque ontem, de facto, não havia perguntas e, portanto, tive que respigar perguntas que tenham ficado de outros dias ou quer tenha sido também da chatroom perguntas do Discord no meu servidor de Discord ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack quentadeia.substack.com Ora, muito bem, amanhã o meu plano é que volta a haver Q&A, haverá sempre Q&A, sempre que haja no máximo uma edição do Flash para repor, se houver mais do que uma edição do Flash para repor, não se faz Q&A, como hoje não há nenhuma edição do Flash e amanhã não haverá nenhuma para repor, portanto, amanhã teremos Q&A aqui no Futebol de Verdade, mas, para isso, é preciso que, meus amigos, deixem perguntas na caixa de comentários. Vão até lá, aproveitem para deixar o vosso like na emissão de hoje, no programa de hoje e, além disso, para se inscreverem aqui no canal, fica aqui o link para poderem fazê-lo. Inscrevam-se, basta clicar em cima do botão que diz Inscreve-te aqui e depois também aproveitem para clicar em cima do sino e ativar as notificações para que o YouTube vos avise sempre que há novos conteúdos por aqui no meu canal de YouTube. Ora, muito bem, primeira pergunta, já está aí à vossa frente, é a pergunta que chega precisamente no YouTube, e foi deixada pelo Rubem Carvalho. Olá, Rubem, muito obrigado pela pergunta que deixou. E o Rubem pergunta o seguinte, Olá, António, deixa a minha pergunta sobre os prós e os contras de analisar um jogo assistido diretamente no estádio versus apenas visualizado na TV. Muito obrigado. Obrigado, Rubem, pela sua pergunta e sabe que depende muito daquilo que a gente quiser analisar, como é evidente. É verdade que hoje já há a capacidade para, se eu estou no estádio, geralmente tenho um ecrã com a transmissão televisiva e, portanto, tenho o melhor dos dois mundos, se eu estou em estúdio, dependendo das competições, mas, por exemplo, a FIFA no Campeonato do Mundo, a UEFA no Campeonato da Europa, já tenho o cuidado de fazer chegar aos canais que transmitem a emissão aquilo que eles chamam o tactical feed. E o que é que é o tactical feed? É uma imagem fixa em que se apanha o campo todo para que quem está a comentar o jogo possa também analisar a coisa na perspectiva dos movimentos sem bola. Agora, a verdade é que a pessoa está em estúdio, tem à sua frente um ecrã com a transmissão televisiva, tem depois lá mais ao fundo um outro ecrã com o tactical feed e, na verdade, ninguém está a olhar para o tactical feed porque é um ecrã. Se calhar, se for enquanto quem está no estádio está a olhar para o campo, eu não faço comentários no estádio a olhar para o monitor e, por isso mesmo, às vezes, há repetições que estão a entrar e, se a realização não nos avisa através do intercomunicador, a gente não sabe que estão a entrar as repetições e acabamos por estar a comentar outra coisa e não aquilo que vocês estão em casa a ver nas repetições, mas, ainda assim, é muito mais provável quem está no estádio quando há um lance mais confuso que possa ter necessidade de alguma clarificação, a malta estar aqui com um olhinho a espreitar para o monitor a ver se aparece uma repetição para depois poder tirar algumas dúvidas do que quem está no estúdio estar a olhar para o tactical feed em permanência porque, enfim, não é de todo a mesma coisa. De qualquer maneira, Ruben, para responder muito concretamente à sua pergunta, eu prefiro, claramente, fazer comentários no estádio, acho que o trabalho fica muito melhor e porquê? Porque eu acho que o meu trabalho a comentar um jogo é, sobretudo, um trabalho de ajudar quem está em casa a do compor o jogo no ponto de vista tático e, para isso, eu preciso de ver o jogo, preciso de ver o campo todo, preciso, de facto, de estar com atenção à movimentação sem bola enquanto aquilo que é a realização televisiva, muito naturalmente, dá sempre um muito maior foco àquilo que é, àquilo que são os movimentos com bola. Temos a câmera focada no jogador que tem a bola, naquilo que acontece à volta dele e, enfim, quem está no estádio consegue ter uma visão muito mais abrangente daquilo que está a ver. Agora, se você quiser, por exemplo, quem está a narrar, se calhar até dá mais jeito ter a olhar para o monitor e eu nunca fiz narração de jogos, portanto, não é coisa que eu saiba exatamente como é que se faz, mas se calhar até dá mais jeito, embora não conheça muita gente que prefira fazer em estúdio do que no estádio. Mas porquê? Porque há um plano mais aproximado, há menos risco de haver engano nos nomes dos jogadores. Enfim, é muito fácil quem está num estádio a olhar lá para baixo, sobretudo se for um estádio mais alto, em que a distância é maior, enganar-se no jogador que está com a bola ou que, enfim, por aí. E depois, há outra questão que também é, se calhar melhor estar no estúdio do que no estádio, que é para analisar aquilo que muitos dos portugueses querem sempre analisar, que são os casos de arbitragem. Para quem está à espera de que o comentador seja lá, sobretudo, nem é para dizer se acha que é penalti ou que não é penalti, se acha que está fora de jogo ou não está fora de jogo, se acha que foi falta ou que não foi falta, é para validar a opinião de quem está lá e que toda a gente tem a sua opinião. E então, quem está em casa já tem a sua opinião perfeitamente formada e a única coisa que quer é que o comentador acabe por validar a opinião que já tem formada. Se o comentador valida, é o maior. Se não valida, está comparado, como é evidente. E, portanto, quem gosta de ver o jogo mais nesta perspectiva, para isso, é muito mais fácil analisar casos de arbitragem pela televisão do que o estádio. Por alguma razão, se inventou o VAR, não é? Em que está uma segunda equipa de arbitragem, vamos chamar-lhe assim, dentro da, ou na cidade do futebol, no caso em Portugal, a ver todas as câmaras, todos os ângulos, todas as repetições possíveis e imaginárias, no sentido de tentar evitar os erros. Portanto, se a ideia é analisar arbitragem, estúdio. Se a ideia é analisar o detalhe dos lances, estúdio. Embora seja possível fazê-lo também no estádio, porque lá está, está lá o monitor. Mas, os monitores nem sempre são muito, uma coisa é a gente ver a coisa num monitor pequenino, que temos na bancada de imprensa no estádio, depois é vermos um monitor gigante que teremos com certeza no estúdio. Agora, se a ideia é ajudar a descodificar o jogo, perceber as tendências, perceber a lógica tática de um jogo, estádio, sem dúvida nenhuma. A questão é que estar no estádio, hoje em dia eu creio que até a maior parte dos jornais já não fazem as crónicas de jogo no estádio, porque aqui é sempre uma questão económica, e a questão económica funciona assim. Se eu tenho, enquanto responsável por uma redação, um jornalista que eu incumbo de fazer a crónica à análise de um determinado jogo, se eu o mando ao estádio, isso significa que ele perde o tempo que lá vai chegar, tem que chegar um bocadinho antes, perde o tempo que lá está antes à espera que o jogo comece, perde o tempo durante o jogo, perde o tempo em que está a escrever depois e perde o tempo em que está depois a voltar. Enquanto, se eu estiver na redação a analisar um jogo, ele pode estar a fazer outras coisas, isto é uma lógica mesmo de gestão de tempo de trabalho, pode estar a fazer outras coisas até 10 minutos antes do jogo começar, a 10 minutos do jogo começar senta-se confortavelmente à frente da televisão, vê o jogo, escreve, e a 10 minutos depois de acabar de escrever está despachado ou para fazer outra tarefa qualquer ou para ir à sua vida. Portanto, eu percebo essa lógica, não é a melhor, eu ainda me lembro no Expresso não havia crónicas de jogo, porque era um jornal semanário, mas quando entrei para o Público já havia crónicas de jogo, de facto, eu entrei para o Público em 1994 e em 1994 havia crónicas de jogo, mas eram, enfim, o Público tinha duas redações, não ia ninguém do Lisboa ao Porto fazer um jogo, ou não vinha ninguém do Porto a Lisboa fazer um jogo, os jogos que havia, não é um jornal desportivo, os jogos que havia, por exemplo, na altura o Campo Maiorense estava na primeira divisão, o Farense estava na primeira divisão, mas os jogos que havia em Campo Maior, em Farco, já envolviam uma deslocação um bocado maior para quem estivesse na redação de Lisboa, eram feitos pelos correspondentes locais e, portanto, não havia essa questão. Mas quando cheguei ao recorde, em 99, em que havia, não ia só um jornalista, iam vários a cada jogo, porque ia um jornalista, então se eram jogos dos grandes, ia um jornalista para fazer a crónica, ia um jornalista para fazer a análise a uma equipa, ia um jornalista para fazer a análise a outra equipa, iam mais dois jornalistas ou três para fazer a reportagem de conferências de imprensa e tal, na altura havia muito a possibilidade ainda de se poder falar com os jogadores, portanto, ia daqui uma equipa de cinco, seis pessoas e, então, se calhava, e chegou-me a calhar a mim a ir fazer jogos, imaginem as chaves, a malta ia daqui num dia, nesse dia já não trabalhava, no dia seguinte era o dia do jogo, era o dia do jogo, portanto, o trabalho era o jogo e no dia seguinte ainda estávamos a voltar, portanto, eram praticamente três dias em que cinco ou seis jornalistas faziam um jogo, não havia hipótese de fazerem mais nada, portanto, isto em termos de divisão de tarefas e de gestão do tempo de trabalho dos jornalistas, é assim que deve ser, é o que faz sentido e, ainda, se os jornais ainda se vendessem, era naturalmente assim que devia ser e era naturalmente assim que o consumidor seria mais bem servido. Agora, a questão é que não há racional financeiro para se poder fazer isso hoje em dia e, portanto, hoje em dia aquilo que há é, muitas vezes, a malta vão aos jogos um tipo para fazer a conferência de imprensa e os outros estão nas redações até porque nas conferências de imprensa hoje em dia há direito a uma pergunta a cada meio de comunicação e é aqueles que têm a sorte de ter a possibilidade de fazer uma pergunta porque muitos não é isso. Portanto, a coisa acaba por ser conforme se dizia quando eu era miúdo na minha terra ao bar da suburra à vontade do dono e é um bocado isso que se está a fazer hoje em dia na forma como é feita a cobertura do futebol por todos os meios de comunicação social. Sendo que os donos, meus amigos, são vocês. Sou eu. São vocês. Vocês é que são... Os donos é quem consome. O dono é quem beneficia do serviço. É quem beneficia do serviço é que tem de se colocar em campo para dizer eu quero um serviço diferente. Eu quero um serviço melhor. Eu quero um serviço assim assado ou cozido. Não é naturalmente quem não tem nada a ver com isso que é o dono do burro neste caso e os burros somos nós. É evidente como dizia o do Scolari e o burro sou eu. Sou mesmo. Bom, vamos passar à segunda pergunta para hoje e a segunda pergunta para hoje é a pergunta que vem do meu servidor de Discord e ao servidor de Discord acedem os donos precisamente que são os subscritores premium do meu Substack. Aqueles que optam por apoiar o meu esforço para manter a minha atividade de jornalista independentemente dos grandes grupos de mídia e portanto fazem uma subscrição que vos custa 5€ por mês ou 50€ por ano caso queiram comprometer-se durante um período mais alargado com o meu jornalismo e dessa forma beneficiar de 2 meses de borla ao fim do ano. Pagam 10 meses têm direito a 12 para acederem ao meu Substack que é o tadeia.substack.com onde há conteúdos novos todos os dias. E é uma experiência multidisciplinar com um servidor de Discord com um canal de Telegram com um canal de YouTube com análises em vídeo com textos com reportagens com textos de opinião portanto ali há de tudo e mais um par de botas. quem quiser fazer a subscrição muito bem fica aqui no link é darem lá um salto e fazerem a subscrição propriamente dita. Quem não quiser é bem-vindo a continuar por aí naturalmente e quem quiser fazer a subscrição gratuita também pode fazer garante na mesma que recebe os textos que são para subscritores gratuitos no e-mail em vez de ficar à espera que eles por obra e graça do Espírito Santo vos apareçam nas redes sociais seja no Facebook no Twitter no Instagram seja onde for. Bom, a segunda pergunta tal como vos dizia já está aí à vossa frente e é a pergunta que chega precisamente do meu servidor de Discord e foi deixada pelo Diogo Garcia. Olá Diogo muito boa tarde e muito obrigado. Diz o Diogo o seguinte Olá António a minha pergunta é sobre uma espécie que se pensava extinta nos terrenos de jogo mas que nas últimas épocas têm ganho um novo fulgor falo do número 10 tanto no Real Madrid no Arsenal e ultimamente no Futebol Clube Porto voltámos a ver esta espécie rara as minhas perguntas são será que está na moda que esta moda veio para ficar? O que é que mudou entre os recentes números 10 e os do início do século? Quais são os esquemas táticos que mais favorecem este tipo de jogadores? Muito obrigado Diogo e deixe-me dizer-lhe uma coisa primeiro que tudo eu acho que está aqui a incorrer naquilo que na minha perspetiva é um erro que é de achar que o número 10 é o médio centro o número 10 é um estado de espírito não é uma posição o número 10 é e porquê que eu digo que é um estado de espírito? o número 10 é o que cria é o criador e o criador tanto pode partir daquela posição de médio centro ofensivo nós lembramos-nos Michel Platini enfim Diego Maradona era um jogador diferente era mais um segundo avançado Rui Costa era mais um terceiro médio Rui Costa era um 10 que precisava na minha opinião e muitas vezes o escrevi na altura em que ele ainda jogava precisava sempre ter pelo menos duas referências frontais à frente dele para poder ser mais aliás os últimos anos do Rui Costa como jogador no Benfica foram marcados pelo facto de ele ter passado não de número 10 mas para médio interior esquerdo porque quem jogava a 10 no 4-4-2 do Osangue desse Benfica era o Simão e o Rui Costa jogava um bocadinho mais atrás porque era ali que ele podia ser mais eficaz o Baggio era um médio enfim muitas vezes segundo avançado na Juventus mas enfim era um 10 porque jogava também no corredor central agora o Messi é um 10 e o Messi joga a partir de uma faixa o Vini Júnior é um 10 e joga a partir de uma faixa o Neymar sempre foi um 10 quer joga ao meio quer joga a partir de uma faixa porque o que é que marca aquilo que é no meu ponto de vista o 10 o estado de espírito o jogador que é o artista da equipa que é o criativo da equipa é um jogador que tem preocupações sobretudo criativas e ofensivas e que muitas vezes está isentado de tarefas defensivas o Di Maria joga a partir de direita no Benfica mas é um 10 é ele que cria move-se por onde quer defensivamente não lhe é exigido praticamente nada se formos a ver embora na parte defensiva já sejam um bocadinho mais ativos porque têm que ser porque faz sentido que o sejam no sistema e no modelo de jogo do Sporting mas o Sporting joga com dois 10 joga com o Iokers e depois joga com dois criativos à volta dele agora são jogadores que já têm preocupações defensivas porque fazem pressão sobre a saída dos adversários mas são 10 se formos a ver e diz-me aqui o Diogo ah mas o Porto o PP e eu creio que seja do PP que está a falar eu não vejo o PP como sendo um 10 no Porto aliás eu acho que o Porto houve muito essa ideia de que joga em 4-2-3-1 com um 10 atrás do ponto de avança eu acho que não acho que o Porto joga em 4-3-3 embora naturalmente tudo isto seja muito volúvel não é? há uma coisa que é certa é que o Alan Varela é o primeiro médio e depois o Nico González muitas vezes baixa para ficar a par com o Alan Varela e ficou os dois e nesse caso o PP aparece muitas vezes à frente deles como referência frontal mas muitas vezes acontece o Nico González subir o Alan Varela a assumir sozinho a saída de bola depende muito também da forma como os adversários estiverem colocados e nesse caso o PP muitas vezes até vai cair na faixa direita até convidando o Francisco Conceição a aparecer mais por dentro vindo da direita para o meio portanto eu não vejo o PP como um 10 vejo o PP como um terceiro médio vejo o PP como um jogador que é de facto um criativo que não tem enfim até tem algumas preocupações defensivas porque não é possível no esquema do Porto jogar sem preocupações defensivas portanto não acho de todo que essa ideia do 10 estar a renascer no futebol mundial faça na minha cabeça pelo menos não faz não faz muito sentido porque eu acho que cada vez mais os jogadores têm que ser jogadores inteiros têm que ser jogadores para todos os momentos do jogo cada vez menos as equipas podem dar-se ao luxo de ter um jogador que seja no seu estado de espírito um 10 que é um jogador que não tem preocupações defensivas que é um jogador que só se preocupa em criar eu acho que isso acabou se calhar um bocadinho com o Messi acabou se calhar que lá está não jogava no meio mas era um 10 era ele que enfim era em função dele que tudo acontecia mas cada vez mais os jogadores tal como lhe digo têm que ser jogadores inteiros têm que no momento de transição perceber quais são os comportamentos que têm que fazer quer em transição ofensiva quer em transição defensiva e no momento de organização quer ofensiva quer defensiva também também têm que estar preparados para assumir os seus papéis e raramente esses papéis são agora deixa de estar aí um bocadinho fuma um cigarrinho e deixa de estar aí à espera é que a gente daqui a bocado já te chama não, não funciona assim nem pode funcionar porque não é assim que o futebol moderno no futebol moderno todos têm que trabalhar sempre é assim que a coisa funciona e isso não quer dizer que isto seja a subjugação do talento ao gregarismo não, de todo acho que é assim que tem que ser porque todos são poucos para fazer aquilo que há para fazer numa equipa e portanto não acredito muito nessa ideia do renascimento da figura do 10 no futebol mundial ou pelo menos em equipas que se queiram modernas no futebol mundial bom Diogo muito obrigado pela sua pergunta o Q&A fica por aqui não se esqueçam de deixar perguntas para a edição da manhã do Futebol de Verdade para que possa haver aqui o Q&A porque se não houver perguntas não há aqui o Q&A para mim é mais fácil o programa fica mais curto mas gostava de fazer de facto porque gosto desta parte do programa e não se vão ainda embora pelo menos quem ainda não viu porque vai ficar aí convosco a reposição do Futebol de Verdade Flash do Moreirense Zero Sporting 2 ontem à noite quem ainda não é quem não é subscritor premium do meu Substack ainda não viu pode ver agora quem já é e se já viu enfim podem deixar aí o computador ou o telemóvel ainda a dar o programa para contar com visualização durante mais tempo porque o algoritmo favorece a coisa mas não precisam de ficar a ver porque enfim ninguém merece ter que me ouvir duas vezes a dizer a mesma coisa muito obrigado fiquem então com o Futebol de Verdade Flash do Moreirense Sporting Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Moreirense Zero Sporting 2 35 minutos de grande nível e um resto de jogo de gestão pura com substituições estranhamente tardias de Ruben Amorim chegaram ao Sporting para passar no difícil estádio de Mureira de Cónigos e para impedir a equipa da casa de sequer chegar uma só vez com perigo próximo da baliza de Adan Maurita marcou aos 3 minutos Pedro Gonçalves alargou a vantagem aos 23 e depois os Leões ainda meteram duas bolas nos ferros da baliza de Kevin por Nuno Santos e Pedro Gonçalves acabaram com 17 remates contra 5 e impediram o adversário até de enquadrar um só esforço entre os postos da sua baliza levando com grande naturalidade os 3 pontos para casa o jogo foi naturalmente marcado pelo golo madrugador de Maurita num lance gerado pela má abordagem defensiva do Mureira em São Luganto e em contrapartida pela agressividade do japonês no ataque à finalização a bola batida por Trincão na direita passou por toda a gente incluindo o guarda-redes Kevin até ao segundo posto onde a Frimpong tentou afastá-la mas acabou por fazê-la esbarrar no corpo de Maurita que a meteu assim nas redes nasceu aí a entrada forte do Sporting com facilidade para sair de trás movendo Yulman de Maurita nas costas da primeira linha de pressão do Mureirense e depois trocas de bolas rápida na frente com Trincão a sair frequentemente por trás de Jani Katamo na direita e Pedro Gonçalves a ativar muitas vezes Nuno Santos na esquerda Trincão aos 11 minutos e Katamo aos 12 obrigaram Kevin a duas boas intervenções para evitar o 2 a 0 que acabou por chegar mesmo aos 23 Trincão aí combinou com Katamo procurou a linha de fundo na direita de onde descobriu Pedro Gonçalves para uma finalização clínica o terceiro golo do Sporting que acabaria com o jogo chegou a pairar sobre o estádio mas nunca chegou ao minuto 32 primeiro foi Jóqueres bater Marcelo antes de chutar para um corte oportuno de Diniz para canto e na bola parada Coates perdeu uma bela oportunidade já na pequena área sem conseguir sequer finalizar Nuno Santos na ressaca tirou mais uma vez uma boa defesa a Kevin para o posto o Moreirense não chegava sequer à frente Madson fez o primeiro remate da equipa da casa aos 43 minutos mas de fora da área e muito sobre a barra e a equipa de Rui Borges fechou o primeiro tempo com apenas uma ação na área contrária contra 24 dos Leões o facto de não ter entrado o terceiro golo contudo deixou o jogo em aberto para a segunda parte e encorajou o Moreirense a mudar os seus comportamentos nessa altura a equipa da casa tentou ligar mais jogo desde trás e subir o seu bloco para fazer pressão as maiores ocasiões de golo contudo continuaram a pertencer aos Leões Pedro Gonçalves acertou no posto aos 47 minutos Jani Catame numa das suas muitas diagonais da direita para o meio fez subir demasiado o remate quando estava em boa posição aos 53 e depois de um arranque de segunda parte mais partido com espaço para buscar a profundidade de uma forma mais célere os Leões acalmaram o ritmo do jogo com bola e a limitaram-se a controlar o Moreirense melhorou com a troca de extremos pois tanto Kodizang como Antonis vieram agitar um pouco a partida mas nem assim criou situações de golo só nos descontos e depois de Kevin já ter negado 3-0 ao isolado trincão com uma bela mancha é que Maracás num canto cabeceou ao lado da baliza de Adan com alguma sensação de perigo o jogo acabou logo a seguir permitindo ao Sporting recuar ao Benfica no topo da tabela da Liga E passemos então à fotografia tática de uma partida entre duas equipas de identidade muito forte as equipas que raramente abdicam da sua forma de jogar Rui Borges no Moreirense fez duas alterações à equipa que tinha ganho por 1-0 ao Grupo Esportivo de Chaves na última jornada da Liga trocou o centrocampista Ofori por Ismael e mais à frente fez regressar João Camacho que tinha faltado a esse jogo com os Chaves por estar castigado substituindo Antoni sendo assim o Moreirense apareceu no seu habitual 4-2-3-1 com Kevin entre os postos Dinis Pinto era o lateral direito Frimpong o lateral esquerdo e os dois centrais os experientes Marcelo e Maracás depois meio campo com duplo pivô com Ismael e Gonçalo Franco e mais à frente Alanzinho a surgir como jogador que à partida deveria ter como missão dinamizar o ataque do Moreirense nunca conseguiu sequer ter bola para o fazer Madson saía do corredor direito João Camacho do corredor esquerdo e o ponta de lança era Luís Açoe que tenta fazer um bocadinho às vezes daquilo que fazia André Luís sendo uma referência para a saída mais direta desde trás da equipa do Moreirense mas que também muitas vezes foi abafada entre os centrais e os médios do Sporting acabando por perder grande parte dos duelos após a recepção da primeira bola ora o Moreirense defendia em 4-4-2 subindo Alanzinho para próximo de Açoe e baixando Madson e João Camacho para a linha dos dois médios mas no início da organização do Sporting fazia subir os dois extremos Madson e Camacho para a mesma linha dos dois homens da frente Alanzinho e Açoe tentava assim Rui Borges condicionar a construção a saída a 3 do Sporting colocando ali uma linha de 4 homens só que o Sporting e como não havia também grande agressividade do Moreirense na pressão havia apenas uma tentativa de condicionar o Sporting ia fazendo esta linha dançar e acabava quase sempre por encontrar maneira de sair ligando o jogo com os dois médios Morita e Ulman que se colocavam atrás desta primeira linha de 4 homens do Moreirense e quase sempre em condições de receber e de lançar o ataque a partir daí mas olhemos então para a equipa do Sporting onde Ruben Amorim trocou 4 homens relativamente ao 11 que tinha ganho por 3 a 1 a meio da semana no sintético de Berna contra o Young Boys saiu Mateus Reis para o regresso de Coates o que levou naturalmente à derivação de Inácio para a central esquerdo saiu Tiago Jogaio e voltou saiu Ricardo Jogaio perdão e voltou Géni Catamo saiu Daniel Bragança no meio campo e voltou Morita e mais à frente saiu Edwards e voltou Trincão sendo assim o Sporting apareceu no seu habitual 3-4-3 com Adan entre os postos Coaresma era central-direito Coates o central do meio e Gonçalo Inácio o central-esquerdo os dois aulas muito ofensivos Géni Catamo e Nuno Santos e o Sporting já sente o sistema suficientemente trabalhado para conseguir fazer atuar ao mesmo tempo os seus dois aulas mais atacantes porque se nos lembrarmos no início da época se jogava Nuno Santos do outro lado estava Ricardo Jogaio se jogava Géni Catamo do outro lado estava Mateus Reis hoje não o Sporting apareceu como tem acontecido já com alguma frequência ultimamente com Catamo e Nuno Santos e o Mandi Morita eram os dois médios e depois mais à frente Trincão saía da meia-direita Pedro Gonçalves a meia-esquerda e Victor Jóqueres o ponta-de-lança o Sporting conseguia quase sempre tal como já disse antes ligar o jogo com os seus médios e depois destes a bola entrava com muita frequência quer nos avançados interiores Trincão e Pedro Gonçalves quer nos alas havendo as combinações tradicionais entre estes sempre muito rápidas as trocas de bola a criar muitos problemas à organização defensiva do Mureirense ora à direita muitas vezes Trincão a sair por trás de Jenny para ir à procura do espaço na largura na esquerda era muitas vezes Nuno Santos quem dava essa largura aproveitando a atração que Pedro Gonçalves fazia do lateral Dinis Pinto isto porquê? porque muito raramente o Mureirense utilizou mais de 4 homens na sua linha defensiva mais recuada não vimos o Mureirense meter 5 ou 6 homens atrás manteve quase sempre a organização defensiva em 4-4-2 e aí foi fiel aos seus princípios mas enquanto o Sporting meteu ritmo no jogo teve muita dificuldade para controlar o ataque do Sporting agora este foi um jogo em que houve poucas alterações ou melhor houve alterações muito tarde no jogo o primeiro a mexer foi o Mureirense mas ao minuto 74 vejam só com a troca dos dois extremos João Camacho saiu para dar o lugar a Antonis na esquerda do ataque e Madsen saiu para dar o lugar a Codi Sangue na direita do ataque depois ao minuto 79 mais duas trocas no Mureirense as trocas de Alanzinho por Castro e Castro foi colocar-se ao lado de Ofori que nessa altura também substituiu Ismael e portanto o Mureirense passou a jogar com Castro e Ofori como dois médios mais defensivos fazendo subir o médio que restava que era Gonçalo Franco para uma posição de número 10 de terceiro médio ou avançado nas costas de Luís Açoe ao minuto 82 porque Nuno Santos já tinha amarelo e porque terá achado que era a altura de precaver um pouco a sua linha mais recuada Rubina Mourinho trocou Nuno Santos por Mateus Reis e depois ao minuto 86 foi a vez do Mureirense esgotar as trocas trocando Luís Açoe por Vinícius Mingotti ponta de lança por ponta de lança também sem alterações táticas e o Sporting ainda mexeu ainda fez mais duas trocas mas já ao minuto 89 foram trocas tardias para uma equipa que está com uma série de jogos tão apertada a jogar de 3 em 3 dias o que pronuncia que provavelmente Rubina Muni vai mexer bastante no 11 para quinta-feira quando receber o Young Boys em jogo da Liga Europa ao minuto 89 então trocou Morita por Daniel Bragança e Pedro Gonçalves por Edwards o que levou à passagem de Trincão para a esquerda onde aliás Trincão ainda teve uma ocasião para marcar o 3 a 0 na altura lançado por Victor Iocres e foi assim que o jogo chegou ao final exibições esforçadas na tentativa de controlar Iocres ganhando uns lances perdendo outros de Marcelo e Maracás e ainda para as boas entradas de Antonis e Codissan que foram os dois jogadores que mais agitaram o futebol de Morarense em termos em termos ofensivos embora tenham entrado apenas a um quarto de hora do final mas os melhores jogadores da partida estiveram muito naturalmente do outro lado olhando para a equipa do Sporting dá para dizer que dos três de trás o melhor foi Eduardo Claresma porque o Gonçalo Inácio perdeu mais passos do que é habitual parece ser um jogador hoje menos concentrado com alguma dificuldade para manter a intensidade a top sobretudo mental mas Claresma não algumas arrancadas interessantes alguns cortes muito bons e sobretudo uma belíssima capacidade de passe a assegurar que a equipa conseguia sair com qualidade desde trás estiveram bem os dois alas Catamo e Nuno Santos alternando momentos de maior atividade hora um hora o outro tal como estiveram bem Trincão e Pedro Gonçalves sobretudo naquele arranque de jogo em que o Sporting esteve claramente por cima do jogo e nessa altura em que o Sporting marcou a sua superioridade apareceram a grande nível também os dois médios Juhlman e Morita sempre mostrando-se aos três de trás para receber a bola em início da organização sempre conseguindo levar a equipa para a frente através de fortíssimas recepções orientadas e de uma distribuição muito criteriosa parece-me que foram até na ausência de grande influência por parte de Jóqueres que se conseguiu escapar algumas vezes aos dois centrais mas nunca para ser absolutamente decisivo parece-me que foram os dois médios os melhores jogadores do Sporting na partida a ter de eleger um herói da partida acabo por escolher Morten Juhlman parece-me que foi o mais forte dos jogadores do Sporting no jogo de hoje foi sempre tranquila a noite de Fábio Veríssimo na arbitragem deste Mureirense Sporting podemos falar aqui de três lances só mesmo para explicar que o árbitro esteve em campo ao minuto três logo de início no lance do primeiro golo do Sporting se não fosse golo seria grande penalidade porque Frimpong de braços bem abertos acaba por fazer um corte até seria um corte porventura que prejudicava a sua própria equipa porque a bola iria se calhar para fora mas a verdade é que os braços estavam bem abertos e é o braço esquerdo de Frimpong que acaba por deixar a bola ainda assim à mercê de Morita para que este pudesse depois no alívio do próprio Frimpong encostar a bola para dentro das redes depois ao minuto 30 há de facto um braço de Maracás nas costas de Ióqueres dentro da grande área do do Moreirense mas não me parece que tenha sido um empurrão há apenas um contacto que Ióqueres aproveitou para cair sem falta portanto esteve bem aqui Fábio Veríssimo ou não assinalar a falta e por fim ao minuto 47 esteve bem também mas o lance era fácil de perceber na anulação ao golo de Trincão que estava em posição de fora de jogo no momento em que Pedro Gonçalves rematou ao posto se a bola de Pedro Gonçalves tivesse entrado seria golo porque não havia nenhuma influência de Trincão no lance mas como a bola de Pedro Gonçalves foi ao posto ressaltou para o outro lado onde Trincão aproveitou para a introduzir dentro das redes de Kevin aí sim seria forçosamente fora de jogo como foi assinalado a Trincão no ataque do Sporting por fim para vos falar fora de apenas de um capítulo disciplinar mostrou um cartão amarelo em toda a partida a Nuno Santos por causa de um braço na cara de um adversário parece-me que podia tê-lo evitado e podia ter chegado ao final do jogo com folha limpa porque o lance como aquele houve mais dois ou três e ele e bem porque o jogo esteve sempre controlado e os jogadores foram sempre corretos optou sempre por não mostrar naquele caso sacou do cartão e acabou por ter que fazer a menção no relatório a um cartão amarelo num jogo que teria passado bem sem ter qualquer demonstração disciplinar futebol de verdade a um cartão amarelo Obrigado.